E aí, gente? Eu sou o Deus, tá ligado? É mais um vídeo, mano. Talvez você esteja tendo like agora, nesse momento que tá saindo esse vídeo, tá? Então, se quiser acompanhar a live aí, depois de assistir esse vídeo aí, é só colar, tá? Provavelmente não vai estar assistindo algum filme aí, ou fazendo react subs mesmo, não sei. Mas cola aí, tá bom? A live hoje é a tarde. E é isso, vamos ver aqui. Brasileirão é só zoeira. Paródia Humilde Residência. Michel Teló. Caramba, agora que eu ouvi a música que eles vão usar aqui. Mas esse vídeo aqui eu vou estar seguindo a playlist lá que eu falei, né, dos Brasileirão, né? Pra relembrar os Brasileirão antigos que teve, o que que tava acontecendo, tal. E teve gente que pediu pra eu continuar essa playlist, eu vou continuar então, tá? Trazendo hoje aqui a playlist do Brasileirão 2017, no caso aqui. Brasileirão é só zoeira, tá bom? Terceiro vídeo aqui do Futebol Rádio sobre o Brasileirão 2017. Vamos acompanhar aqui qual que é a sequência dos acontecimentos aqui, que tá interessante, mano. É bom que você relembra alguns momentos, né, dos Brasileirão mais antigos e tal, pá. Enquanto nós não tem um Brasileirão novo pra acompanhar ao vivo no futebol, vamos acompanhar os antigos pelo Fute Paródia, tá ligado? Mas é isso, mano. Recomenda qualquer outro vídeo de Fute Paródia pra trazer, tá? Lembrando que hoje, esse aqui já é o segundo vídeo de Fute Paródia, mas vai sair mais um hoje, tá? São três vídeos de Fute Paródia hoje. Então continua esse vídeo de bastante vídeo, mano. Ainda vai trazer todo dia aqui. Eu tô falando que uma hora não vai zerar isso aqui, mano. Então só depende do apoio de vocês. Vambora! Partiu, mano. Vamos ver qual que é a sequência aqui, o que aconteceu nos acontecimentos. Não esquece de vir pra live, hein. Dá o like. Muito importante. E assim eu sei o mesmo, quem puder, é baratinho aí. Nossa! A música. A música. Nossa! A música. Que golpes de magia do guerreiro Que derrubou o poder da mente um cara Teve doado enfatizando A porrada que levou na estileira Nossa! Ha 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 E o Flamengo de repente Estava trajada na frente Em segundo lugar e essa rodada Olha só que coincidência Os pênaltis geral errou Mas eu confesso Não sei se foi incompetência Ou seja, a goleira do Shidi ativou Tipo esse cara jogou em alta frequência Pelo Hava imitou E o Nego Jeff voltou Usando a experiência Porque até do Messi ele já pegou La 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 ya Não, não, não Não, não, não A música vai La 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 ya La 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 ya La 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 ya La 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 ya Caramba Caramba! São Paulo até tenta a reação, mas não tem jeito. A noite era do atacante. Ele é especial. Elogia a Levi. Da hora, da hora, da hora. Eu não lembro disso não, mas... Bom... Levor saiu demais. Que isso, cara? Não tem preço. Já garantiu cerveja, treine para os caras. Elogiou bem sabiamente o meio-campo alemão. Com cross-candira e só a G-Styla. E em San Janone, ele ficou pistola de verdade. E na torcida, o pau quebrou sem piedade. Nossa! Pega as imagens dessa gente e punem individualmente. Quando isso vai começar, mas vamos lá. Melhor falar da sofrência. Que o São Paulo arrumou. Diretoria. Acabam perdendo a paciência. E o CN caiu antes do tricolor. Mas vão falar. Agiram com inconsequência. Ao demitir o treinador. Porque o Rogério. Queria ganhar com inteligência. Uma taça que o São Paulo nunca conquistou. Lalaia. Queria ganhar com inteligência. Uma taça que o São Paulo nunca conquistou. Lalaia. Bacanagem. Comi! Lalaia. 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 Alco de paródias original, né? Lalaia. Bravo demais. Put de paródias original. Da hora, mano. Da hora. Gostei. Né? Dessa sequência aqui. Alguns momentos que eu lembrei também. Né? O outro... Acho que o fantasma acertando um morrão nele. Todo mundo caindo ao mesmo tempo ali. E... Gente, desculpa. Tô com a nariz ruim. Tá complicado. É... É... O São Paulo passando por uma sofrência com o Rogério Senna. Aí, né? Infelizmente. Hoje tá com o Rogério Senna de novo, né? Passou uma sofrência ano passado. Também. Tá ligado? Teve... Teve seu momento. Mas, vamos ver, né? Continua o Rogério aí. E... A questão agora é torcer pra melhorar isso aí. Vamos ver, né? Vamos ver... Vamos ver o que que vira. Mas eu gostei. Gostei de lembrar esses momentos aqui. Tá? Dessa sequência. Foi legal, né? O cara metendo a Magicarpa ali do lá. Foi da hora. O cara com a queimadura, né, mano? Eu não lembro desse momento, mano. Mas, enfim. Da hora, da hora. Gostei, mano. Interessante acompanhar esses momentos aí. Se vocês quiserem que eu continue essa playlist, tá? Nossa, essa briga aqui. Nossa, o cara chegou morrando o cara, né, mano? Interessante. Fala aí, gente. Que vocês querem que eu continue essa playlist. Eu continuo, tá? Aos poucos. Que ainda vai recordando o que aconteceu nos outros Brasileirão antigos, né? Até vim de novo o Brasileirão desse ano que vai entrar agora, né? No caso. Amanhã. Mas, enfim. Gostei, gostei. Eu acho que vai ser da hora seguir essa playlist. Depois eu passo pro próximo Brasileirão. Depois eu passo pro próximo. Até dá tempo pra chegar no novo aí, mano. Vai ser legal. Vai ser interessante. Mas não se preocupe que eu vou trazer outros vídeos também. Os outros vídeos que vocês gostam. Aleatório aí. Mais antigos. É só continuar comentando aí. Porque geralmente sai dois vídeos de futebol hoje por dia, tá? Hoje, no caso, já tá saindo três, por exemplo. Pô. Dependendo do dia aí. Dá pra fazer isso, mano. Mas é isso. Só depende de vocês. Com os likes e bastante comentário. Tamo junto. É nóis. Vem pra live. Muito importante. Assim como seja membro. 299 já consegue acessar os vários benefícios aqui no canal. Tem vídeo exclusivo todo dia. Assinando nível 2 ou 3. Pode pedir reaction nas lives de sábado. Tá? No caso, hoje. Mas, na hora que eu assine esse vídeo, já vou ter terminado a live de reaction. Sabes mesmo. Mas, enfim. Mas, talvez. Acho que não vai estar assistindo filme. Se eu vim pra live agora. Mas é isso. É nóis. Se assinar o nível 3. Aí você consegue até o VIP. Que seu reaction nas lives de sábado. Passa na frente. Porque tem uma regrinha lá. Que quem chega primeiro. Faça os reactions. Aí tem um tempo limite da live. Se chegar ao tempo limite. Né. É. Os que não deu pra reagir. Fica sem reaction no sábado. Nesse sábado. Essa é a regrinha lá. Então. Fica ligeiro com isso. Chega o mais rápido possível. Já dá um salve no chat. Ó. Coloca o meu nome aí e tal. Eu vou lá e coloco o seu nome na lista. Quando chega a sua vez. Só que aí você tem que esperar a sua vez. Né. Isso tem que estar ao vivo. Quando eu chamar seu nome. E pedir o react. Não. Não guardo o react não. Não acumulo não. Senão aí eu tô ferrado. Mas é isso. Só explicando a regrinha pra quem quiser assinar aí. E tamo junto. Falou. Até a próxima. Tchau. Tchau.